Ruben Dias acredita que a Seleção Nacional está preparada para brilhar na dupla jornada de qualificação para o Euro 2024. O central português abordou ainda as chamadas de João Félix e Cancelo que deram que falar nos últimos dias. Ruben Dias rejeitou esta segunda-feira a ideia de que há um grupo mais fechado na Seleção a propósito das chamadas de Cancelo e João Félix, que ainda não tinham minutos na última sexta-feira, dia em que o selecionador Roberto Martínez anunciou os convocados para os jogos com Eslováquia e Luxemburgo de qualificação para o Euro 2024. Eu não acho que seja a ideia de um grupo mais fechado, é simplesmente a ideia de um espaço de seleção, sempre foi assim, é agora, sempre foi assim e tal como sempre também a porta está aberta para entrar e para sair. Decisões são decisões e as decisões cabem ao treinador, mas eu acho que podemos ver pela história das seleções que por vezes, em momentos em que um jogador não esteja a jogar tanto no clube, ainda assim acabam por ser convocados. Isso derivado a vários diferentes fatores e, portanto, a própria história diz-nos que isto por vezes acontece. Até o momento, Portugal ainda não sabe o que é perder desde que Martínez assumiu o cargo de selecionador nacional. Para esta dupla jornada que se aproxima, Rubandias acredita que, apesar das dificuldades que poderá encontrar, a turma das esquinas tem tudo para continuar a somar apenas vitórias. O jogo difícil pela qualidade do nosso adversário, pela proximidade e, como é óbvio, pela importância de que o jogo ensinará em caso de vitória nossa. E, portanto, temos perfeita consciência de que, quer este primeiro jogo, quer o nosso segundo jogo também, serão ambos muito importantes para nós. E o primeiro duelo é já na próxima sexta-feira, diante da Eslováquia.